1, 2, 3, let's go! Então, manos, como é que é? Bem-vindos a mais um vídeo... É que a minha interação não é assim? Espera aí... Bom, oi pessoal! Dequem-me também estamos em mais um vídeo. Eu não sei porque comecei de uma forma diferente, mas hoje apreciou-me. Antes de mais nada, hoje estamos aqui para um vlog. Deve ter reparado porque simplesmente me apeteceu. Eu estive a ver no canal e já faço um vlog à casa. E hoje estou sozinho em casa e estou com fome. O Neyte faz sempre vlogs quando está sozinho em casa e está com fome. Estou na cozinha da minha casa e do meu pai. E tenho de fazer comida porque estou com fome. Quando uma pessoa está com fome, me confio em dinheiro. E hoje estamos aqui num vídeo. Vamos fazer pitel, como sempre, daquele mais... E não, fácil! Eu faço comida a entrar a.k.a. para gordo ou comida aquecida ou comida daquela fast and furious. Porque eu não tenho paciência para cozinhar. Não é que não saiba porque eu até sei criar carne e isso. Isso tem que fritar um ovo e ai, esqueci também de fazer massa. Arroz, às vezes calhar não, mas... Opa! O trabalho! Por isso hoje estamos a fazer um prague assim normal. E sim, pessoal, se a minha câmara estiver a tremer muito, ok? É porque eu estou a... Até porque é tão de volta a feio. Está a haver um tremor de terra aqui no prédio. Há constantemente tremores de terra aqui. Eu sei. E aí você, por exemplo, está aqui em Ritim, dos prédios, aqui no Porto. Ok, Ritim, Porto. Porque é uma cidade que mora no Porto, mas depois numa vila ou cidade ou qualquer outra chamada Ritim. E há bué terremotos aqui. Tipo, ué, as meu. E estou a ouvir isto às vezes, tipo, está umas perdas para o ar. Tipo, e é bué complicado. As vezes eu estou a acordo, tipo, à casa de banho, tipo, isto tem que ir de lado. Estão a ver? É bué complicado. Por isso, faz é. Eu é que tremulo à mão, ok? E sofro... Não é que não sofro de parte. Então, o que é que vamos fazer hoje? O que é que vamos fazer hoje? Temos aqui. Aquele pão em altamento. Não nos dá fixe, tipo, maçã de geleite. Aquele pão integral de baida fixe. Queijo de fiambre. Queijo de frango. Queijo de frango. Queijinho. E ketchup. Vamos fazer maçã de ketchup com fiambre e queijo. Mentira. Vamos buscar hambúrgueres de frango à arca. Sim, eu ando chinelos altamente neste caso. Não me julguem, ok? Eu não ando com os outros chinelos porque... Simplesmente não ando. E temos aqui hambúrgueres de frango congelados. Mas primeiro temos que ligar o forno, não é? Convém ligar o forno em primeiro porque isto... Opa! Se vocês ligam o forno... Simplesmente as hambúrgueres... Está ligado? Está a fazer barulho, mano. Isto parece que um bicho. Fazer barulho. Vamos abrir aqui a saca dos hambúrgueres. Abrir o fornex. Vigar aqui um hambúrguerzinho. Que pedra, mano! Estou congelado. Sabem como é que é, não é? Oi! Aí está ele. Vamos lá-nos pegar no outro. Aqui há bequenes. Ai! Isto tem risca-se, não é? Isto é tipo uma zebra. Vamos pô-lo lá. Aí está! Amigos, forever! Hein? Para a minha boca daqui a um bocado. Os bumbões tomam. Posteriormente, né? A pessoa demora um tempo um bocado. Não consigo fechar isto com a mão. Ok, pronto. Forever. Agora, vou te esperar que isto faça, basicamente. Isto demora para ir 10 minutos a fazer. Por isso, vamos ficar aqui a falar um bocado. Vamos fazer tempo. Vou dizer que está maior. Mentira, ok. Obviamente, para dar um corte. Porque senão demora muito tempo. E pronto. Por que é que fazes este vlog? Eu sei que neste vlog eu só digo merda. Ok? E digo coisas que não fazem sentido. Coisas random. E fica aqui 10 minutos. Vás-se no momento a falar bosta. Porque simplesmente apetece-me. Juro. Não sei que é estúpido. Mas apetece-me. Eu sei que podia fazer outra coisa mais estúpida. Mas eu simplesmente às vezes já me voltava a jogar na cama e podia dizer-me o que me apetece. Mas sem sentido. E tipo, estás a cozinhar sempre a mesma merda ao night. Não é sempre a mesma merda. Com mais comida. Mas eu quando estou sozinho em casa tenho poucas hipóteses. Ou é fazer hambúrgueres do forno. Ou é fazer uma pizza. Ou é tipo... O que é que se faz? Não microondas. Porque eu não uso microondas. E aquilo dá... O que é? Isto aqui... Dá graves problemas. Confio. Confio. O microondas muito mal. Mas fazer coisas no forno até é bacaninho. É fácil como fosse cozida. Acho eu. Ou mais ou menos. Não é a mesma coisa com microondas. Faz muito melhor no forno do microondas. For sure. Fica muito melhor. Muito mais saborosa a comida. E então titear. Por isso. Vamos dar um corte. Sim. Um corte. Vamos dar uma mosca para falar. Sinusite mandar. Hoje em dia eu encontro aqui uma mosca. Isto é o que eu gosto. Para chamar a minha terra. Dois hamburgers felizes. Que puta fuma. Puta fuma. Vou encostar-me lá mano. Isto está bem quente. What the fuck. Ok. Os hamburgers já estão feitos. Eu tirei-os do forno. Logo direto. Que era para não fazer merda. Que isto está bem quente. Também não me dá bito. Usar dois panos e tal. A pressão queimava-me. E era impossível de pôr as mãos. Tipo. Já consegui prender a câmera assim aqui a cabeça. E... Whatever. Estão aqui dois hamburgers felizes. Vamos começar a nossa sándwich. É... Com pão integral. Ok. Pode ir em qualquer supermercado. Acho... Não faço ideia onde é que se compra isto. O nosso pãozinho então. Pá. Este pão é 5 estrelas. Eu gosto. Sei que na outra vez. Quando fiz um vídeo com isto. Pão de merda mano. Pão de merda. Este pão é tipo. Like very nice. Mas pronto. Whatever. O nosso fiambre. Hein. De frango. É fiambre de frango. Com hambúrgueres de frango. Vocês podem ver. Isto é mesmo. Um certo tipo de comida para. Pessoas que querem fazer dieta. Mas tipo. Também não é. Algo que faça extremamente mal. Vocês estão a comer hambúrgueres. Tipo. No fundo hambúrgueres no pão. E não ir ao mcdonalds. Já não vou lá. Tipo. Tenho mais saudades do cacete. Um mês. Um mês. Foi tipo nos jardins de lojas. Quando fui o mês passado a Lisboa. E está. Uma fatia de frango toda destruída. Andou na guerra. Tipo. Afganistão. Vamos tentar ter uma com calma. Ela rara. Ela destrói-se toda mano. What the fuck bro. O que é que. Mano. O que é que a fatia se destrói mano. What the fuck. Eu juro que não entendo. Eu tenho que estar aqui a. Passar o fiambre basicamente. Para conseguirá-lo daqui. Não tem mal. O fiambre já está feito. Já conseguiá-lo no fico. Vamos. Fechar aí. E está prontinho. Agora ficar no queijo. Aqui está. O nosso queijo. Isto as fatias já estão direitas. Vamos aqui assim em cima. Espetáculo. Por que o queijo por cima. Os hambúrgueres como estão quentes. Metem no queijo. Não derretem o queijo. Mas metem no mais tipo. Viado. Estão a perceber. Mas está a dizer mal. Vou pegar nos hambúrgueres. Um garfinho. Que é para não me queimar. Não é que esteja a ser muito quente. Mas. Uh. Uh. Mas está bom. Vou pegar aqui o outro. Está colado. Ok. Vou colocar um bocado dele. Deixa ali o cérebro do hambúrguer. Ele deve ser para ele menos uma pasta do frango. Uh. Ok. Está bom assim. Sei que o queijo não estava repetido. E assim. Não me pus alface porque não havia alface. Porque o problema vocês já sabem que pus alface. É que os cogumelos. Os cogumelos aqui fica super mal. E agora ketchup. Sim. Ketchup não faz tão mal. Como muita gente diz. Ketchup. Oh my god. Ketchup é mesmo para gordo. Não. Ketchup não é. É o melhor molho para pôr na comida. Tipo. A comparar com maionese. Ou gostar disso. Melhor do ketchup. Ketchup também é pouca caloria. Muita gente diz que não. Só para resolver testar. Confio. Vamos pôr um bocado. Um bocado. Muito. Ok. Há que acrescentar que eu ponho muito ketchup. Mas também já não como há umas horas. Por isso. Não faz sentido o que eu disse. Tapámos. Tenho que rodar aqui um quito para o outro. Ok. Está bom assim. Fechadinho. Não é. Viremos a minha 11. E pôr agora aqui mais um bocado. Aí está. Perfecto. Tapámos. Tapadinho. E aí vem a tampa. A tampa melhor. Aí está. Não é. Para servir vamos dar a volta. A volta. O Trixixi no scope. Bum bum bum. Bum bum. Isto é. Isto é. Isto é. A tentativa de fazer tamo nele. Estão a perceber? Tipo. Eu vou devagarinho. Para conseguir fazer tamo nele. Vou devagarinho. Para conseguir. Para aquele lado. A pegar um bom ângulo. Um bom ângulo. Acho que já consegui fazer uma boa tamo nele. Se não consegui fazer uma boa tamo nele. Pá. Fã que der. Agora vamos a comer esta bosta toda. Não é mano. Convém. A tomar isto não está aqui em cima. Maninhos. Subir e ficar muito pequeno. Eu não posso fazer mais do que isso. Ok. Porque isto foi um vídeo só para o Troll. É na brincadeira. Vocês já sabem. Põe dentro isto. Isto temos uma saca que é para ficar mais fixe. Ok. Mais suegue. Essas cenas todas. Brrrr. Vamos pôr aqui no frigorífico. Para vocês. Oi. No frigorífico. Buscar o capsucre. E por aqui também a cabira dos outros amigos molhos. Todos os sentirem solidários. 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 Solitários. Tipo aquele jogo do... Da secar-cha. Será que consigo fechar isto? Como é que temos de meter aqui um amarelo em cima do outro? Ihhh. Não dá. Esqueçam isso. Tem que fazer assim. E dele buscar uma mola. Tens de ver. E apanhei a pior mola. Cabia no saco mano. Ah tá. Mola de pizza mano. Mola de pizza. Boa mola. Uma mola amarela tipo 10. É isso. É melhor puxar assim nesta porta. Tirar o ar todo. Uh. Tirar o ar todo assim muito perto. O ar e o piso. Tá hoje. Hum. Agarra né. Olha aí. Uma mola é tipo impossível. Mas pronto. Vamos pôr aqui muito rapidamente. E não estou bem nada. Ninguém quer saber. Uma mola. E está. Hein? Seguríssimo. Ah. 10. Ok. E está agora os hambúrgueres. Vamos comer. Vamos saborear. Vamos nos divertir. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo foi estúpido. Mas eu mesmo sou estúpido. Vídeo pequeno. Mas foi só para outro lado. Vou brincar um bocadinho com vocês. Mas eu sou sempre, sempre, sempre. Nem play homem. Nenhum vlog de vez em quando. Acho que não faz mal a ninguém. Fica bem. Abraço para todos. Jogos do Neto Web. E vejo-vos no próximo vídeo. Esqueça a bolsa do Magali. Tchau, 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 tchau. Fui.